Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho aqui é sério Sou MC Godoy, MC Tom, nosso juiz leva a sério e eu quero Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Formação cobra coral, se tu vim zoar aqui Porque da família vários manos foi privado Se no morro tem comédia que rouba salariado Em uma das suas mãos se traz a muralha de aço Na outra um caixão, sete palmos tem rapaz, por quê? Regue na favela, solta pipi futebol Jogaram a isca e puxaram com a mão Tó demais lembrar dos que foram pelo certo Tô vivendo no mundão, sempre com Jesus coberto Nós viemos pra picar, 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 picar Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Nós viemos pra picar, 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 picar Formação cobra coral, se tu vim zoar aqui É som de preto e o DJ toca no baile e vou pra dançar Hoje conscientemente pros maluco viajar Enxugaram uma colheira e condenaram um justiceiro Desado pelo governo nacional e por dinheiro Na mente de um maluco onde o bem e o mal estão O símbolo da paz é o afeganistão Todos conscientizaram, cansaram de te avisar Hoje Cristo pede a paz pra vida prosperar Todo mundo é cabuloso e o mundão tá tenebroso Ninguém dorme mais com os olhos dos outros Covardia e valentia, hoje não servem de nada Menor de doze anos, hoje falta quase nada Se todos pede a paz pra vida melhorar Todos pede a paz, mas não querem me ajudar Temos que refletir pra isso ter efeito E mandar suas mensagens no fundo do peito Meu pai do céu me julgue no que solte as minhas mãos A sua qualidade é amor e perdão Hoje em um homem guerreiro vai cantar o alvará Demorou nessa batalha, nós viemos pra gritar Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho é que é sério Sou MC, doutor e MC, sou nosso juiz, leva a fé e eu quero Faz liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho é que é sério Sou MC, doutor e MC, sou nosso juiz, leva a fé e eu Nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Não nega mal, cobra coral O nosso bonde é uma rocha difícil de destruir Não nega mal, cobra coral Liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho é que é sério Sou MC, doutor e MC, sou nosso juiz, leva a fé e eu quero Faz liberdade é pra todos irmãos Igualdade vem de Deus e transforma o coração A cena é louca, no bagulho é que é sério Sou MC, doutor e MC, sou nosso juiz, leva a fé e eu Demorou Nessazzo O A Nummer A puta Anicas Anicas A B A Obrigado.